Construção do Muro Proteção Motacomoro, atinze por cento do anulo, ressinito. Observação jornalista RTTL 2ª NERATUDO. Construção do Muro Proteção Motacomoro, Nebe Halau, Rússia, Companhia Arquíris Unipessoal, LDA. Atinze por cento do anulo, ressinito. Muro Proteção, RONARU, Metro Atosida, Lima Nulo. Horsamento, dolar americano milhão ida, rihuncian nulo dolar resi americano. Manajer Companhia Arquíris Unipessoal, LDA. Zemi Bata Relata. Tuir dezenho bioki, projeitone serem mata ya fulan febrero tinang uin. Maybesira se esforço, atu termina ya fulan dezembro tinang ne, antes udang. Progresnya kita sudah masuk da satu bulan in, sudah satu bulan berlangsung, Pak. Progres pekerjaannya sendiri itu sudah sampai 27,5 persen. Dan target kita nanti, ini kan proyek ini sampai bulan 2, namun bulan 2 tahun 2023. Namun kita akan usahakan supaya bulan 12 ini, 2022 ini bisa sudah rampang, sudah selesai. Ini anggaran untuk pekerjaan ini, 1 juta 90 ribu dolar. Sefisuku Bebonuk, Serafim Machado. Orgulho projeitonebehalahu si Kompanya Arquíris Unipessoal, LDA. Tamba si azuda, satan komunidade Kampuntuti, nebehelabesik motakumoro. Tuiro observação arteteli. Construcian muro protesasun, Halao Huichor Fundasi Husi Rayokos. Construcian observer direita, Husi Técnico Ministero Obras Pública, na Agencia de Desenvolvimento Nacional ADN de cada lorão. João Anibal, Miguel da Costa, RTTL.